Olá, eu sou a Manara Marciano, especialista de comunicação LATAM para Novos International e quero convidar você a conhecer as nossas soluções para a sua inocultura. Acesse o nosso site e saiba mais! Olá, sou Débora Reolon, gerente de serviços técnicos da empresa Novos e hoje venho falar com você sobre o nosso produto Mintrex Cobre. Dentro da nossa proposta de sustentabilidade produtiva, destacamos o Mintrex Cobre. O cobre é utilizado como promotor de crescimento na sua inocultura e os seus benefícios são amplamente reconhecidos. O Mintrex Cobre possui um diferencial de alta biodisponibilidade, o que garante resultados positivos muito além da ação do intestino. Sua molécula exclusiva permite o uso em baixas dosagens, evitando a alta excreção e contaminação ambiental. Além disso, seu ligante metionina pode e deve ser utilizado na formulação, reduzindo o custo produtivo. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.org. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.org. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.org.